Olha gente, eu tenho que falar pra vocês que eu sempre sonhei mesmo em ter uma placa de YouTube, pode ser algo meio materialista assim, mas era um sonho de criança cara, eu sei que muitas pessoas sonham com isso também ou já sonharam? E muitos vão realizar e muitos já realizaram também, eu já realizei mano, é simplesmente incrível na moral, mas agora a questão desse vídeo aqui, quantas pessoas já realizaram esse sonho? Ou simplesmente bateram as metas estipuladas pelo YouTube e conseguiram as recompensas que eles dão? O Diego já fez um vídeo sobre isso chamado Quantas placas já foram produzidas? Só que esse vídeo aí foi feito há um bom tempinho atrás gente, em 2019 cara, ou seja, aquele número que ele apresentou no vídeo dele, provavelmente já cresceu muito, ou não, vamos descobrir. Quantas placas já foram produzidas até hoje gente, 2021? Muitas pessoas mesmo andam falando que o YouTube tá morrendo, tá ligado? Que é o fim dos criadores de conteúdo e tudo mais? Então, será que esse número não aumentou muito? Bom, eu tô ansioso pra descobrir junto com vocês, vambora. A resposta pra essa pergunta é super interessante né gente, tanto sonhos realizados e conquistas, como que a gente vai fazer isso? Sair contando cada canal que tem mais de 100 mil inscritos? Fazer alguma regra de 3, alguma coisa assim? Não. Então cara, na verdade tem um jeito que é extremamente fácil, que o próprio Diego usou também no vídeo dele. O primeiro passo pra gente conseguir fazer com esse método aí, basicamente, é procurar um canal que acabou de chegar a 100 mil inscritos. Depois que a gente conseguir encontrar esse canal que acabou de chegar a 100 mil inscritos, basicamente a gente pega o link dele e bota lá no site Social Blade. O motivo é que vendo o perfil do canal nesse site a gente consegue ver, de certa forma, um ranking de inscritos que esse canal tá posicionado. Por exemplo, se eu botar o meu canal, gente, eu tô no ranking 52.223. Isso aí significa que tem esse número aí de canais, cara, com mais inscritos do que o meu. E caramba né, cara, 53 mil pessoas que tem mais de 500 mil inscritos, isso é uma loucura mesmo. Mas agora como é que a gente vai encontrar alguém que é recém-chegou a 100 mil inscritos? E gente, na verdade é muito fácil, mais do que tu imagina. Se tu vir aqui na busca do YouTube, basicamente procurar por especial 100k e botar no filtro de recente em uma semana, vai aparecer um monte de canal mesmo, cara, uma penca que fez vídeo comemorando que chegou a 100 mil inscritos. Outra forma, é claro, gente, é conhecendo alguém que acabou de chegar a essa meta. Eu conheço um canal chamado Gustavo Rocha, por exemplo, e ele acabou de chegar a exatamente 100 mil inscritos, só que tem uma coisa. Tem um problema, cara, se tu entrar no Social Blade dele e botar aqui nos canais relacionados, vocês vão perceber que como ele acabou de chegar a 100 mil inscritos, ele ainda tá junto dos outros canais que tem 94 mil inscritos, 96 mil. A gente tem muitos canais, cara, que tem 99 mil, 98 mil, e que infelizmente nunca vão conseguir uma placa, porque simplesmente, sei lá, cara, desistem do canal, sabe? Ou qualquer coisa acontece. Então a nossa meta é realmente encontrar um canal de 100 mil inscritos, só que também ele tem que estar atualizado dentro do Social Blade. Voltando lá pra pesquisa no YouTube, eu procurei aquele negócio que eu falei pra vocês de especial. E eu encontrei o canal da Jessica Martin, que ela fez um especial de 100 mil inscritos e botando no Social Blade, olha só, gente. Como ela pegou já faz um tempinho, então tá mais atualizado. Todos perto dela ali, relacionado com o cara menor tinha 99.4k. Então se a gente se basear nela, tá ligado? Vai dar um número muito mais próximo do que o certeiro. Porque eu acho que é impossível a gente saber exatamente o número certo. Mas vamos lá, né, gente? Segundo o Social Blade, existem, olha só, esse número gigante aqui. 268.747 canais com mais inscritos do que ela. Ou seja, todo esse número que vocês estão vendo, mano, são nem pessoas que já têm a placa de 100 mil. Eu acho que a gente pode arredondar um pouquinho pra cima, porque nunca se sabe. Então são 269 mil pessoas que conseguiram a placa de 100 mil inscritos. Eu gostaria de saber mesmo, cara, quanto que o YouTube gasta pra produzir essas placas e também quanto que ele gasta pra envio, tá ligado? Porque, se eu não me engano, cara, eles me enviaram dos Estados Unidos, eu sou aqui do Brasil. E eu lembro de ler no papelzinho, assim, que o preço é mais ou menos 50 dólares só de envio. Eu não sei se eu tava louco ou se eu vi isso mesmo, mas, pô, mano, imagina. 50 dólares, tá ligado? Joga 20 dólares até. Vezes 270 mil canais, 270 mil pessoas que conseguiram a placa. Cara, isso aí dá dinheiro infinito, tá ligado? Imagina quanto que eles gastaram pra satisfazer a gente, pra nos agradar. Eu acho que isso é muito da hora mesmo da parte do YouTube. Mas isso aí, gente, eu só tô falando das placas de 100 mil inscritos, mas e o resto? A de 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. E vocês têm noção de quanto tempo faz que o Digo postou aquele vídeo, gente? Foi dia 8 de setembro de 2019. Hoje já é dia 1 do mês 11, mano. Meu Deus, é quase Natal. Já se passaram 847 dias. Quantos youtubers será que realizaram as metas, cara, nesse período? Tá bom, atualmente tem mais ou menos 270 mil youtubers que têm a placa de 100 mil inscritos. A gente tem que ir pra placa de 1 milhão agora e usando o mesmo método. Pesquisando aqui no YouTube ver se alguém comemorou o especial de 1 milhão de inscritos, realmente não é tão fácil assim de se encontrar com uma de 100 mil inscritos. Até porque, obviamente, é 10 vezes mais difícil de chegar lá. Pra vocês terem noção, na última semana aqui no Brasil, cara, ninguém fez especial de 1 milhão de inscritos. Só que botando no filtro de meses atrás, a gente encontra esse canal aqui. E tudo sobre cachorros. Fofo, né, mano? Exatamente a mesma estratégia, como eu falei, gente. Botando aqui no Social Blade, a gente descobre que esse canal tá no ranking 27.869. Claro que isso é uma aproximação, tá ligado? Mas vamos falar, cara, que são quase 28 mil pessoas que têm mais de 1 milhão de inscritos. Meu Deus, cara, tem muitas cidades mesmo no Brasil que têm menos habitantes do que isso aí. Imagina só, dá pra fazer uma cidade de youtubers de 1 milhão mais, mano. Só que o que realmente mais me surpreende mesmo, gente, é que na época do vídeo do Gigo, eram 12.988 canais com mais de 1 milhão de inscritos. Em 847 dias, praticamente dobrou o número de pessoas com mais de 1 milhão. Tem pessoas ainda falam que o YouTube tá falindo, né, beleza? Falta o restante 10 milhões, 50 milhões e 100 milhões. Agora se torna um pouco repetitivo, vou falar pra vocês porque a gente vai usar o mesmo método. E no YouTube pesquisar um canal que acabou de chegar a 10 milhões de inscritos e entrar no Social Blade e tal. Só que agora, cara, se torna muito mais difícil mesmo. Porque, vamos ser sinceros, gente, canal com 100 mil inscritos, cara, toda hora, todo dia, toda semana, alguém tá chegando. Só que 10 milhões pra cima já é outra história, tá ligado? É muito mais complicado. Eu encontrei esse canal aqui chamado Brincando com Rafael. E ele chegou a 10 milhões de inscritos, só que já faz alguns meses, sabe? 3 ou 4. Então, justamente, eu peguei e botei ele lá no Social Blade. Só que eu fui lá nos canais relacionados e fui procurar alguém que tinha acabado mesmo de chegar a 10 milhões de inscritos. E eu encontrei esse canal aqui chamado Gel News. Sinceramente mesmo, gente, eu não sei se me surpreendeu pra cima ou pra baixo. Chuta agora, mano, quantos canais que tu acha que tem mais de 10 milhões de inscritos? Difícil, né, mano? Mas eu vou falar aqui, olha, 962 canais. No mundo inteiro, cara, só 962 canais tem mais de 10 milhões. Isso somando todos os nichos, vlog, infantil, música, o que for. Deu opinião, né, cara? Infelizmente, ainda não tem nenhum. A gente já vai somar tudo e vai comparar lá com o ano de 2019. Cara, eu tô muito curioso pra fazer essa comparação. Mas agora vem uma placa muito polêmica mesmo, que é de 50 milhões. E eu falo realmente polêmica, porque pra te ter ela, cara, não basta tu ter 50 milhões de inscritos. E sim, talvez algo especial. Eu já fiz um vídeo com o detetive youtuber lá pro canal dele sobre exatamente essa placa, porque ela é muito estranha, como se não existisse assim da face da terra. Na teoria, gente, 29 canais aqui no YouTube já deveriam ganhar essa placa. Só que realmente, na verdade, são pouquíssimos que tem ela. Os que a gente sabe que realmente tem são o PewDiePie e a T-Series. O MrBeast, ele também já postou no Twitter que tinha uma. Entretanto, tinha sido um amigo dele que tinha feito. Então, realmente, eu acho que a gente só soma aqui mais duas placas pra conta. Agora, mano, o impossível mesmo. Botão derrubir o diamante vermelho lá de 100 milhões de inscritos. Atualmente, só quatro canais conseguiram bater essa meta. PewDiePie, a T-Series, o Cocomelo e o Sete India. Então, mais quatro placas pra soma, somando mais duas lá de 50 milhões e seis. Então, vamos fazer a soma total agora? Quantas placas foram feitas no período que o Digo fez aquele vídeo e agora? Lá em 2019, no vídeo do Digo, gente, foram 143 mil placas e 100 mil inscritos. Hoje, cara, já são cerca de 269 mil. Uma diferença, cara, de 126 mil pessoas que conseguiram a placa depois de 2019. Se tu for ver mesmo, cara, sinceramente, 126 mil pessoas é quase o número de placas que tinham sido feitas da criação do YouTube até 2019. Ou seja, do lançamento, tá ligado? Desde o zero, mano, até 2019. Mas em só dois anos, gente, ou melhor, 755 dias. Esse valor praticamente dobrou, mano. Dizem, mais uma vez, né, cara, que o YouTube não tá crescendo. Tá crescendo, mano, e tá crescendo muito mesmo. Um exemplo, né, cara, que quando o Digo postou aquele vídeo, eu acho que eu nem tinha canal ainda. E atualmente, eu já tenho duas plaquinhas do YouTube. Então, realmente, as pessoas conseguem realizar o sonho delas. E também conseguem crescer, porque lá em 2019, cara, o número de placas deu um milhão. Eram de 13 mil canais que tinham essa placa. Hoje em dia, já são quase 28 mil pessoas, cara. Mais uma vez, o que a gente pode falar, mano? Simplesmente, o negócio se multiplicou. E chegando agora na placa de 50 milhões, mano, tão absurda e tão sonhada. Lá em 2019, nossa, mano, eu tô falando esse número muitas vezes. Só 6 canais tinham batido essa meta. E hoje, cara, são mais de 50. Entretanto, né, cara, como o Digo falou, gente. Só são 2 canais que a gente realmente sabe que tem essa placa. O resto é meio que suposição. Já o botão vermelho, ele tem diamante, mano. Muito lindo, atualmente, são só 4 canais que tem. Quando, na época, cara, era só 2. E se a gente somar tudo, todas as placas do vídeo do Digo lá em 2019. Quantas foram feitas? Bom, gente, foram mais ou menos 160 mil placas. E hoje em dia, bom, gente, somando tudo, arretondando bonitinho. Mais ou menos, cara, 300 mil placas foram feitas. Meu Deus, cara, 300 mil até o momento nesse vídeo. Em 2 anos, o negócio simplesmente se multiplicou. Eu tô falando muito isso porque se multiplicou mesmo, mano. E sabe o que eu acho o mais lindo de tudo isso, cara? Pelo menos pra mim, é que eu tô nessa lista aí, tá ligado? Eu faço parte dessa estatística aí que é muito linda. Muitos amigos meu fazem também. E eu quero que muitos meus amigos ainda façam parte ainda mais. E que, mano, todo mundo faça parte, tá ligado? Eu realmente admiro muito o YouTube por dar essa oportunidade pra gente. É isso, mano. Muito obrigado mesmo a quem é membro. Cara, vocês estão no meu coração. Tá vindo novidade pros membros, hein, cara? Se eu fosse, tu virava membro. Tchau.